voltando aqui com mais um vídeo para o canal é pessoal estamos aqui passeando aqui nas ruas do peruíço vou mostrar para vocês aqui nessas ruas aqui só tem mansão gente só tem mansão é uma das ruas né que mora só empresário aqui em peruíço vou mostrar para vocês aí hoje todo folga sair para gravar vídeo para vocês aí para o canal tá o canal não ficar parado é só mansão gente é só mansão aqui em peruíço olha só só casarão eu vou mostrando para vocês aqui acompanha o vídeo aí assistir o vídeo todo fica no vídeo não pulo vídeo não tá olha só gente vai ser um vídeozinho curto para vocês eu vou mostrando aqui só casarão aqui beleza e olha só e fica próximo a prefeição e prefeitura né as mansão aí para vocês verem e vou atravessar a rua para o outro lado e com atenção na gente nossa nossa é só casarão aqui em e esse aqui nessa rua o toqueiro passando por um vídeo pessoal mas assiste o vídeo todo aí para nós para agradecer o nosso canal beleza só mansão aqui nessa rua aqui passeando e mostrando para vocês vocês aí né os inscritos do canal quem for chegando também se inscreve aí no nosso vídeo beleza é isso aí gente siga aí nosso canal aí vídeo novo toda semana aí ó só mansão como eu falo aqui nessa rua aí ó só mora os empresários hein gente aqui fica na rua da subprefeitura do peruís mostrando para vocês aí ó olha só aí ó olha aí e aqui pessoal chegamos na principal aqui em peruís na avenida doutor silvio de campos uma das mais movimentadas aqui do peruís hein nossa mostrando para vocês aqui no vídeo esse é um vídeozinho curto aí para o canal né não deixar o canal parado aí várias lojas como vocês estão vendo aí no vídeo aí beleza bem movimentado e aqui é a rua passando para a estação e aqui chegamos na estação né na estação peruís aqui ó viaduto aí ó na saída do peruís na saída do peruís para pegar o rodão anel o viaduto tá em cima aí aqui fica a estação tá vendo aí peruís aí ó olha só gente vamos atravessar aqui para nós ver ali a estação fica no vídeo não pula esse vídeo aí fica no vídeo aí gente aí guarda municipal aqui ó ali a estação do peruís beleza vou encerrar o vídeo por aqui até a próxima vez valeu pessoal é só